A nossa primeira peça vai ser uma peça em português. Dá-se pelo nome do remasso de Dom Fernando e foi escrita por Armando José Fernandes. O que tens, ó Dom Fernando, que ande-se tão triste na vida? O que tens, ó Dom Fernando, que ande-se tão triste na vida? O que tens, ó Dom Fernando, que ande-se tão triste na vida? Em gente da tua terra Não me morra eu, pai nem mãe Em gente da minha terra Não me morro, meu Pai e Mãe Nem gente da minha terra Vou deixar a minha amada Vou partir e vou pra ela Vou deixar a minha amada Vou partir e vou pra ela Vou deixar a minha amada Vou deixar a minha amada